Oi meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar a minha penteadeira, a minha coleção de maquiagens aqui pra vocês. Vocês tinham me pedido esse vídeo, ó, já tem muito tempo e faz tempo que eu não atualizo ele aqui no canal pra vocês. Então, gente, basicamente todas as minhas maquiagens ficam nesse cômodo aqui, que é uma cômoda, na verdade. Tem a penteadeira que tá ali no quarto, que eu vou mostrar depois pra vocês, porque assim, não cabe tudo aqui. Então, espero que vocês gostem desse tour. Deixa muito like quem queria esse vídeo, clica no gostei e não se esquece de se inscrever. Se você tá gostando dos vídeos todos os dias aqui, vai ter mais vídeo amanhã, tá? Só pra avisar. Espero que vocês estejam gostando aí da semana comigo. Enfim, bora lá pro vídeo. Então, a gente vai começar pela parte de cima. Aqui em cima, gente, eu tenho esse acrílico que eu comprei na Shopee. Se eu achar o link, eu deixo pra vocês. Eu guardo todas as minhas máscaras de cílios, ó. Então, aqui tem Vizela, tem quem disse Berenice. Eu separo aqui a Nacional. Ali em cima são as minhas máscaras importadas. Eita, que delicadeza, ó. Minhas máscaras importadas. E aí, aqui embaixo tem algumas outras que eu uso menos. Então, nesse acrílico eu deixo todas as máscaras de cílios. Aí, aqui eu deixo os produtos que eu mais uso, tipo, todos os dias, na pré-maquiagem, que é a pré-make. Então, tem a minha linha completa, ó. Tem vários Blank Queens, porque eu vou abrindo eles, enfim, pra não ficar usando velhos com vocês. Tem o Blank Gel, tem mais um tônico que já tá aqui na metade. E tem também a nossa Bruma e Glow Eyes. Inclusive, vocês estão... Ó o Dust participando. Vocês estão me perguntando se vai ter Black dos produtos. A gente vai ter Black no final do mês. Quando for é Black Friday. Então, fiquem ligadas lá no Insta da marca. Quem não segue, segue lá. Quem não segue, segue lá. É óbvio, né, gente? Então, a gente vai divulgar por lá, tá? A Black Friday, tudo bem certinho. Então, sim, teremos. Agora, vamos pra parte boa, que é o quê? As gavetas. Venha, Felipe. O Felipe tá de cameraman. Espero... Ó, o Dust tá curioso ali, parte 2. Dá pra ver ele ali, Felipe? Olha isso, gente. Não para quieto. Tá procurando alguma maquiagem pra ele, que ele gosta de maquiagem também. Ó, vou começar pelas bases. Essa é a gaveta de base e corretivo. Então, aqui nesse primeiro cestinho, eu deixo todas as minhas bases importadas. Então, base da Laura Mercier, Dior, Hair Beauty, Fenty, que eu sei que vocês gostam de ver bem, por isso que eu tô mostrando. Too Faced, Cedio, ó, aqui da Dior também. Mac, Kylie, enfim. Então, eu deixo todas as minhas bases importadas. Aqui nesse cantinho, Felipe, pega bem aqui, a gente tem algumas bases mais baratinhas, ó, que eu gosto bastante de gravar vídeos de makes baratinhas. Então, aqui a gente tem as makes baratinhas, separadas. E aqui fica as makes nacionais, tá? Então, tem makes de blogueira e das marcas nacionais, como Avon, Boticário, Alu Ferraz, que é uma base, inclusive, que faz tempo que eu não uso. Gente, essa base não dá certo na minha pele, inclusive, tava na Black, né? Vocês tinham comentado sobre essa base, se eu gostava ou não. Alguém comentou. Aqui tem Katarine Hill, Make B, é, contém um grama, Bruna Tavares, Drid, Tint da Rubikissis. Então, aqui é tudo, tipo, bases nacionais, sabe? Aí eu separo assim pra ser mais fácil quando eu for gravar vídeo. Aqui, a gente tem os corretivos. Então, mesma coisa, corretivos nacionais, tá? Ó, Vizela, que eu amo, tenho vários. Aí, Katarine, Jessica Makes, mais Vizela, até tem alguns caros aqui junto. Os caros ficam só nessa bandejinha, eu não tenho tanto corretivo caro, eu pelo menos acho. Eu tenho esses aqui, ó, gente. Mac, Fente, Dior, enfim. E aqui fica os em potinhos. Aqui, nesse lado, eu acho que o Felipe tá conseguindo filmar pra vocês verem. Tá mais ou menos. Então, é porque eu não consigo com o tripela. Ó, aqui nesse cantinho, a gente tem as bases que eu guardo em pezinho pra não vazar. Então, a gente tem bases líquidas, né? Aquelas mais fluídas. Essa da Catrice, inclusive, é muito boa. Aqui, a gente tem, ó, da Vizela, que inclusive eu deixei virado, um dia vazou tudo, ó. Então, são as bases mais fluídas, eu deixo em pezinho. Ó, esse protetor solar aqui da Salve. Então, fica assim, dessa forma, a outro ângulo pra vocês conseguirem ver. O Felipe está ali. E essa é a primeira gaveta, tá, gente? Que é as gavetas de base e corretivo. E aí, o que vocês acharam? Vamos para a segunda gaveta, Dusty? Bora? Então, a segunda gaveta, o que será? Eu sigo a ordem. Então, base e corretivo. Agora, tchan, 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 tchan. É pó, bronzer e iluminador. Isso mesmo. Aqui, nesse gavetão, essa primeira parte, e eu coloco uns acrílicos, ó, pra separar, tá, gente? Ó, é um acrílicosão. Então, aqui é pó. Pó compacto, pó solto, de todas as marcas possíveis, ó. E aqui é misturado, tanto caro quanto nacional. Então, aqui a gente tem Fenty Beauty, MAC, Too Faced, ó, Vizela. Temos também Petrize, vários da Petrize aqui, ó, porque é o meu pó favorito, tá? Inclusive, a gente tem cupom lá, que é a Banda10. Ó, aqui, 3, que eu também gosto bastante. Tem Dior aqui, ó. Então, é todos os meus pós. Kylie Jenner, que eu uso pouco. Gente, vocês falaram que eu sou o... que eu sou o Trevis da Kylie Jenner. Que eu... que eu... no vídeo que eu fiz de produtos que eu não compraria, cara, sai do fake, Trevis. Vocês me mandavam como se eu estivesse, tipo, sendo o hater da Kylie. Enfim, eu achei engraçado esse comentário. Aí, aqui, a gente tem, ó, tá vendo? Tudo é tanto separar, assim, em algumas caixinhas. Eu não consegui comprar todos os acrílicos iguais, porque eu ia gastar. Mas aí, como eu recebo muita coisa, eu vou separando em caixinhas, assim. Então, aqui, a gente tem os contornos, ó, em sticks. Eu tenho da Payot, da Vizela, da Marissa Adi. E aqui, os contornos em pó, todas as cores que eu tenho, gente. Da... na verdade, é bronzer, tá? Quem disse, Berenice. Aí, aqui no fundinho, tem mais uma outra, ó, bandejinha. E fica os contornos... opa, o pó veio pra cá. Fica os contornos compactos, tá? De todas as marcas que eu tenho e cremoso. Então, aqui, ó, tenho Hoola, Benefit, Rose Ink, ó, Nina Makeup, que quebrou, inclusive. Vulti Soleil. O que mais? Fenty Beauty, Too Faced, Nars, Ruby Rose. E eu deixo bagunçadinho, ao invés de deixar tudo certinho, porque, gente, não tem como manter isso aqui sempre organizado. Eu arrumo uma vez, e aí, depois, eu acabo bagunçando. Ó, aqui são os bi-bronzers da Vizela, que também são muito bons. Enfim, então, aqui fica tudo de bronzer e contorno. Aí, aqui, do ladinho, eu acho que eu vou assumir, porque o Felipe, coitado, fica torto desse lado. A gente tem os iluminadores, tá? Então, a gente tem todos os iluminadores compactos, ó, Fenty Beauty, Ruby Rose, Kylie. Tem também aqui, Dalla Makeup, Too Faced, Make B, ó. Então, aqui fica os iluminadores, basicamente. Esse que vocês amam, né, gente, que é da Anastasia. Esse iluminador aqui, inclusive, eu não coloquei na lista de produtos que eu compraria, porque eu acho ele muito caro. Eu não sei se eu compraria de novo, eu preferia, eu acho, comprar essa paleta da Dior, ó. Aí, aqui, do ladinho dos iluminadores compactos, ó, fica as paletas de iluminador. Então, aqui a gente tem paleta da Dior, as paletas da Essence, que eu gosto bastante. E aqui, fica os iluminadores líquidos, ó. Então, eu separo assim, porque é mais fácil de me organizar, ó. Aqui o iluminador da Balne, aí aqui, ó, aqui tá perdido esse contorno da... Era pra ser aqui, só que não entrou, aí eu deixei ele aqui do lado. Ah, entendi. Eu deixei aqui do lado tanto o contorno da Bruna Malheiros, quanto o contorno da Hair Beauty, ó. Aí, enfim, aqui fica iluminador, contorno líquido em pézinho e chiques em pó, em pó e paletas, tá, gente? Então, essa aqui é a segunda gaveta da minha penteadeira. Penteadeira não, né, gente? Cômodo, cômoda, cômodo. Ai, já tô sem respirar, eu acho que eu ando meio acelerada nos últimos vídeos. Aí, a terceira gaveta, eu ia falar a última, não, é a terceira gaveta, o que será? Ó, tcharam! Aqui já tem mais variedades, tá, gente? Vamos começar pelo cantinho, mais apertadinho. Então, aqui é blushes. Todos os blushes que vocês podem imaginar. Eu acho que blush é uma das categorias que eu mais tenho produto, tá, gente? Ó, aqui, Nath Capelo, Too Faced, Nina Secrets, inclusive... Ai, faz muito tempo que eu não uso com vocês. MAC. Enfim, tudo. Tudo de blush tá aqui. Aí, aqui nesse cantinho, tá dando pra ver? A gente tem os produtos que ficam em pé, tipo aqui o Chic da Nina Makeup, esses aqui que eu usei poucas vezes no canal com vocês, que são os blushes da Natura Una. A gente tem também Bruna Malheiros, ó, os Bipites. Enfim, é... Chiglã. Eu tenho poucas coisas da Chiglã, porque eu não sei, eu não sou muito viciada nos makes da Chiglã. Aí, eu desapeguei de bastante coisa. Então, tem... Aqui são blushes em Chic e cremosos, aqui blushes compactos. Aqui, a gente tem todos os meus iluminadores de potão, que são aqueles iluminadores que... Tipo assim, nunca vai acabar assim. Quando que isso aqui vai acabar, gente? Nunca. Então, a gente tem da Arspan, que ele é muito bonito. Tem o Glow, agora que tá chegando o final do ano, eu posso fazer makes de final do ano e também iluminar o corpo, gente. Esse iluminador da Vizela fica lindo. Aqui, BM Beauty, ó, da primeira coleção. Quem lembra, gente, quando a logo da Bruna Malheiros era assim? Eu ainda tenho. É uma relíquia, né? Aí, aqui a gente tem Simpo Organic, Melu, o que mais? Playboy, Inglot. Gente, esse aqui. Esse iluminador, deixa eu mostrar pra vocês. Foi um dos primeiros iluminadores que eu tive caro, assim. Olha isso. Ele é muito lindo. Quem lembra desse iluminador da Inglot? Era sucesso. Aí, e aqui em pézinho fica alguns iluminadores, tipo, corporal líquido, ó. A gente tem esse da Ruby Rose, que é maravilhoso, que é o Body Glow. Tem esses da Katarina Hill com a Prilessa, que eu amo também. Tem esse da Fenty Beauty, que eu só não me desfiz. Porque, gente, eu paguei caro nisso. Foi, tipo, R$500, mas ele é um gloss. E eu acho ele bonito. Então, ele continua aqui na minha... Não me desfiz, foi boa. Continua na minha coleção. O iluminador da Petrize, corporal, que é muito bom. Ele dá também um bronzeado. Enfim. Ah, aqui tem esse iluminador aqui, que é um hidratante, na verdade. Mas eu deixo aqui porque ele é, tipo, bem cintilante. BT Marble, da Bruna Tavales. Aí, seguindo aqui, né, a gente tem delineadores em gel, ó. Fica num potinho. Então, tem aqui Inglot, que, gente, é em clássico. Nath Capelo. Tenho também aqui Fendi, Fendi, na verdade. Bruna Tavares. Maria Catarina, com a Katarina Hill, que foi um dos últimos lançamentos do Mercado Nacional de delineador. Eu gosto bastante. Enfim. Ó, caiu aqui meu blush da Selena Gomez, que eu também não tinha mostrado pra vocês. Aí, aqui, a gente tem produtos de sobrancelha. Tudo de sobrancelha. Esse lançamento eu recebi da Ruby Kisses, e eu adorei. Aqui a gente tem Xiglã, Melu, olha só a Letícia de Paula, com o Brow Gel. Então, eu deixo tanto palmadinha quanto gel, lápis, o Lace Brow, da Bruna Tavares. Então, tudo de sobrancelha, quando eu preciso pra gravar vídeo, fica aqui nesse cestinho pra vocês, tá, gente? Então, tem várias coisas de várias marcas. Ó, tem o Brow Up, da Vizela. Tem essa cola da Catrice, que é o Super Glue, que viralizou. Gente, isso aqui gruda, 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 gruda. Enfim, e aqui atrás, ó, deixa eu puxar, vai ser mais fácil. Sabe esses iluminadores? Gente, isso aqui não acaba nunca. Você compra e você tem uma eternidade. Eu uso também como pigmento. Eu tenho todos os iluminadores soltos aqui. Então, a gente tem Petrize. Tem a primeira identidade visual da Mari Maria. Isso aqui também é uma relíquia, quem lembra? Olha só. Temos Letícia de Paula. Olha, LP Beauty. Gente, eu podia fazer, né? Um vídeo com essas makes. O que vocês acham? Enfim, todos os iluminadores aqui. Aí, aqui do lado, ó, pra finalizar, a gente tem sombras líquidas e sombras com glitter. Essa aqui, gente, da Miss Rose, nossa, eu tenho ela há muito tempo, da Petrize. Este foi um dos últimos lançamentos da Nina Secrets. Eu gosto bastante de sombra líquida, assim. Então, eu deixo todas juntinhas aqui. E aqui, atrás, ó, nesse outro, né, separadorzinho, eu deixo todos os delineadores líquidos coloridos, tá? Então, eu deixo eles separados. E aqui atrás tem mais, que não vai dar pra ver, mas tem mais sombra líquida, PT Velvet, Nath Capelo, enfim. É isso da terceira gaveta. E olha como eu estou sentada mostrando para vocês. Tá? Então, essa é a nossa terceira gaveta. Pele e olhos. A última parte pele e algumas partes de óculos. O que será que é a última gaveta? Não sei, deixa eu pensar o que falta. Paleta? Não, paleta não. Então, a última gaveta... Tchananana, vem cá, Felipe. É batons! Gente, isso aqui é tudo batom, basicamente. E aí, eu separo também para ficar mais fácil de eu me localizar. Aqui, eu tenho todos os meus glosses caros, importados. Então, a gente... E batons em bala também, ó. Too Faced, Hair Beauty. Temos aqui Kylie Jenner, Too Faced também, Kiko Milano, Fenty Beauty, Dior, Nars. Todos os meus glosses mais caros ficam aqui. Aí, aqui, fica todos os balmes, produtos mais hidratantes. Ó, esse aqui é um serum de hidratação, lip oil. Esse também é um óleo de hidratação da Katarina Hill, que é muito bom. Ó, aqui a gente tem esse óleo da Fenza, que eu mostrei no vídeo de baratinho para vocês, de rosa mosqueta, que é mara. Balmezinho da MAC. E esses produtos aqui, eu ganhei da Too Faced, e são todos os balmes com cor, ó. Então, tudo que é de hidratação, eu deixo separadinho aqui, porque se eu misturasse com os glosses, eu não ia me achar. E mesma coisa, eu deixo as bisnaguinhas ali de pé, ó, que são balmes também, tá? Eu tenho essas aqui, ó, que eu gosto bastante, da Panvel, da Vizela, enfim. Aqui do ladinho, eu acho que vai dar para ver, eu tenho aqueles glosses que eles só dão uma corzinha vermelhinha no lábio, ó. Então, tem da Ruby Rose, Petrize, que eu amo, o da Fran, que eu comprei recentemente. Temos também esse aqui da coleção Pink Metaverse, lembra que Boca Rosa lançou? Ó, quem disse Berenice, aqui Nina Makeup, Ruby Melu. Então, são todos os produtos que dão aquela coradinha, eu deixo separado para ser mais fácil de achar. Já aqui, fica todos os meus glosses nacionais. Olha a quantidade de coisa. A gente tem aqui todos os glosses da Bruna Tavares, temos glosses da Vizela, ó, da linha In Love. Temos também Karim Bacchini, Nina Makeup, ó, Karim Bacchini, Nina Makeup, quem disse Berenice, Fran. Aqui tem também Dalla Makeup, aqui embaixo, ó. Enfim, então eu deixo todos os meus glosses nacionais. Já aqui, nesse outro cestão, fica todos os batons liquidulantes, tá, gente? Petrize, Angel Winks com brilessa, Glaze, Ruby Rose, Vizela, Contém Grama. Gente, isso aqui também é uma relíquia, ó. Coco Kylie Jenner, é uma coleção limitada que na época eu paguei 400 reais e foi tipo um sonho para mim comprar esse produto. Aí eu deixo aqui, não me desfaço. E aqui, olha essa paleta que legal, eu depotei alguns batons da MAC que já estavam, tipo, acabando. Eu peguei essa bandejinha aqui e aí eu fiz isso, ó, eu coloquei os batons aqui dentro. Ai, ai, ai. Mas eu acabo não usando. Amanda, como você sabe o nome, eu coloquei aqui, mas tipo, enfim, fiz uma arte que pra nada. É que tinha um monte de embalagem e os batons estavam acabando, aí eu fiz isso. O que você achou? Ah, achei legal. É legal, né? Aí aqui tem os batons da MAC que tá... Pô, não tinha um negócio que você podia trocar também, as embalagens? Então, daí eu fiz isso pra juntar embalagens e trocar na época, entendeu? Aí aqui tem os batons que eles estão mais inteiros, digamos assim, tipo, cheiões, ó. Olha que cor bonita essa aqui. Essa aqui é a cor... Gente, eu não sei ler isso pra variar. Jet, não sei o quê. Nossa, o Felipe rindo de mim. Esse é o Diva, ó, eu sei ler. Uh, olha que lindo. Então aqui fica todos os meus batons embala da MAC, que inclusive... Isso aqui foi um sonho pra mim comprar. Eu lembro que na época, gente, quando eu comprei meu primeiro batom da MAC, foi tipo assim, uma realização de um sonho. Eu lembro que eu contava o dinheirinho pra comprar os batons da MAC. Então eu tenho todos aqui e eu não me desfaço, mesmo que alguns já devem estar vencidos, eu continuo deixando eles aqui. Apegaram. Não tem também, ficaria, gente. Não tem, porque eu vou ficar com meus batons, né? Eu não precisava dinheiro quando ia a Porto Alegre comprar. Pra comprar, é. Então aqui, ó, tá todos os meus batons da MAC que estão mais novos, digamos assim. Aqui, nesse outro cestinho, fica glitter. Gente, tudo de glitter. Esse glitter aqui, o Utopia, ele foi tipo sensação entre os maquiadores uns anos atrás, que ele era tipo um verde, meio dourado. Aí tem da Nath Capello, da Drid, da Dalla Makeup, da Ruby Rose. Aqui do lado já tem glitters mais fininhos, que são as minhas torres, as famosas torres de glitter, ó. Todas essas torres aqui, eu junto e rosqueio, então fica a torre, e são da Secrets Makeup e da Ico, tá, gente? Da MF Maquiagem, então tem desde glitter fino, a glitter tipo a asinha de borboleta. Aqui fica só asinha de borboleta mesmo, então eu tenho muitos da 3, que eu adoro, que são aqueles glitters mais fininhos, que você só aplica. Agora, glitter não tá mais tão em alta na make, mas eu gosto. Então aqui tem... Acho que tem cupom lá na 3, né? Tem, acho que não tá mais ativo. Não faz muito tempo que eu não faço nada com eles, acho que tá desativado. Tem da Isa Mantini, a coleção da Isa até hoje, eu tenho o glitter dela, da Bruna Tavares, enfim. Então aqui fica alguns glitters mais fininhos. Aqui, eu não mostrei pra vocês, mas ficam algumas colinhas. Isso aqui é maquiagem de Halloween, ó, que é sangue artificial. E aqui são duas colas da Ruby Rose, que é tipo pra fixar glitter e tudo mais, ó. E aqui da Bruna Tavares. Nossa, gente, aqui tanto produto. Enfim, olha só, essa é a última gaveta de make. Então aqui, deixa eu levantar. Ai, 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 ai. Ai, travou. Aqui a gente tem base, pele, continua em pele e vai finalizando. Eu segui, tipo, essa ordem. Então é, olha todas as minhas makes aqui que vocês acharam. E, Amanda, cadê as paletas? Então eu vou mostrar, vem aqui. Aqui do ladinho, eu sei que vocês vão plantar e deixa eu dar um leve spoiler. É tudo tester. Tester, tester, acabou. Já era, foi isso. É. Quem viu, viu? Quem já ouviu, volta. Essa primeira graveta são produtos que vão vencer. Aí eu separei e deixei aqui. Então a gente tem algumas bases e alguns batons que vão vencer. E aqui eu deixo alguns testers que, tipo, eu tenho que pegar mais rápido e tudo mais, eu deixo nessa caixinha aqui. Então esse é o meu cantinho, porque é tudo muito apertadinho. Então é isso. Aí, é que agora o meu quarto tá uma bagunça. O Felipe vai se posicionar pra vocês não verem a bagunça. Então aqui tá a minha penteadeira, que tinha lá em Santo Ângelo e a gente trouxe pra cá. Só que não cabe todas as minhas maquiagens nela, porque se vocês verem aqui no cantinho, dá pra ver lá, né? Tem quatro gavetas. Então eu guardo algumas coisas de maquiagem que não entrou lá. E eu deixo os meus pincéis aqui pra não ficarem pegando muita poeira lá também. Então, ó, aqui a gente tem os pincéis, eu vou separando, que estão sujos, aqui estão limpos, ó. Temos alguns batons também, porque eu tenho bastante batom da 3 e eu deixo todos aqui, tá, gente? Então aqui ficam meus batons da 3. E vocês não tinham visto, mas aqui fica tudo de sobrancelha, pinça, enfim. E também as canetas delineadoras, ó, todas que eu tenho. Daí já fica mais à mão quando eu tô gravando o vídeo. Fica aqui lápis de olhos coloridos, ó. Então a gente tem os lápis da Vegas, Bella Hoje. Tem também aqui Drid, quem disse Berenice, todos os meus lápis coloridos. E aqui a parte que eu mais gosto, que são, ó, tem cabelo, que são os meus lápis labiais de contorno de lábio, ó. Então a gente tem Colourpop, Nina Makeup, Petrize, Contém um Grama, Mari Saad. Tem também quem disse Berenice, Jequiti, Rubikiss, que esse lápis é bem barato. Então aqui eu deixo todos os lápis de boca. Então fica nesse cantinho, ah, essas coisas aqui, tá? Aqui embaixo da penteadeira vocês vão ver uma leve bagunça, porque é tudo que eu recebi essa semana. E aí eu ainda não gravei e não tirei daqui, aí eu deixo, tipo, aqui nesse cantinho, tá? São as caixas de produtos recebidos. E aí vamos continuar pras makes, realmente, agora, de fato, na minha penteadeira. Que isso aqui é uma penteadeira, mas não cabe tudo, entendeu? É só uma penteadeira. Aqui a primeira gaveta... Uma penteadeira de uma pessoa não blogueira. Não blogueira. Aqui a gente tem a primeira gaveta. Que é, gente, a gaveta de paletas, tá? E eu também separo as paletas importadas. Então aqui, exemplo, Too Faced, Bip Perfect, quem lembra? Lime Crime, Aveno, Jaclyn Hills, Nars, Too Faced. Tem as minhas paletas também. Essa aqui é relíquia. Meu Deus, essa paleta aqui. Que é da Huda, a primeira que a Huda lançou. Olha isso, gente. Bem usada. Essa eu usei, hein? Muito pra atendimento. Ó, as paletas da Kylie. E eu deixo esse quadradinho aqui com as minhas esponjinhas, olha. Esse é o sonho do Dust. É o sonho do Dust. Eu deixo essa esponjinha que eu também gosto bastante, que é da Michelle Palma. E as minhas esponjinhas, ó, todas aqui. Aí nessa segunda gaveta... Tchan, 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 tchan... São paletas nacionais. Eu tenho bem mais paletas nacionais do que importadas. Fico muito feliz que o mercado nacional tá investindo em paletas. Essa paleta foi uma das minhas últimas aquisições, que foi a paleta da Make B com o Boticário, que é uma paleta facial. Deixa eu abrir isso pra mostrar pra vocês, gente. Ela é muito bonita, ó. Tem tons de iluminador, tem tons de blush. Essa paleta é linda. Eu tenho cupom de desconto lá no Boticário. Se vocês forem comprar algo nessa black, usem o meu cupom que vocês ganham frete grátis e também um brinde. Nas compras acima de R$129,00. Ficou escura a imagem aí, pessoal. Ficou escura por causa da janela. Aí vamos continuar. Aqui tem a paleta da Nina, Make Up. Tem paleta da Contém Grama. Tem algumas sombras unitárias. Paleta do Pod Delas. As paletas da Prilessa, ó, com a Katarina e Rio, que eu adoro. Paleta da Nina e da Petrizi. Então, aqui fica todas as paletas nacionais. E fica algumas paletas faciais que não entraram lá nas gavetas, tá? Então, ó, a gente tem aqui Nath Capello. Tem também Vizela. Fios Mood. Gente, desde marca importada à marca nacional. Tem essas paletas que eu adoro aqui, ó. Tô bagunçando tudo pra mostrar. Que são as paletas da Letícia de Paula. Gente, são paletas muito boas. Inclusive, a de pele negra, deixa eu ver, é essa? Só que todas quebraram os meus iluminadores. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Todas quebraram, porque eles são bem macios. Enfim, mas eu acho essas paletas com uma cartela de cores muito boas. Então, está aqui. Aí, vocês vão falar o que tem nas outras gavetas. Acabou as maquiagens, tá, gente? É isso. As outras gavetas, eu vou só mostrar de curiosidade. São papéis. E a última, gente, sempre tem bagunça, né? É coisa de colorimetria e papéis que eu uso, enfim, pra anotar coisas e tudo mais. Então, esse é o tour pela minha penteadeira barra makes que eu tava devendo pra vocês. Espero que tenham gostado de ter visto, ter matado a curiosidade. E eu tenho o meu banheiro, que o Felipe não vai mostrar, mas eu tenho o meu banheiro onde eu guardo meus produtos de skincare, pré-make, shampoo, beleza, etc e tal. Então, é realmente aqui só maquiagem que eu mostrei pra vocês, tá? Essas duas partes aqui. Tem um roupeiro ali, onde fica também maquiagens fechadas, pra eu testar e tudo mais, que fica em outra parte. Mas isso aqui... Boas que vão pra brinde. Pra brinde, pra seguidores do mês, enfim. Inclusive, foi enviado essa semana. Foi enviado essa semana pra cinco seguidoras. Deu R$250,00 de vídeo de correio. Eu falei, por favor, R$250,00. Gente, o correio tá caro, hein, no Brasil? Quem quiser, então, interagir pra... Meu Deus do céu! O correio tá muito caro. Muito, muito, muito caro. E não é, tipo, só pra vocês. Às vezes vocês vão comprar e falam, nossa, o correio tá muito... Pra gente também, como empresa, gente... Mesmo com o contrato. Mesmo com o contrato, o correio tá bem alto. Por isso que é muito bom, às vezes, aproveitar as plataformas que dão frete grátis. Enfim, que eles têm lá as negociações deles milionárias. Então, é isso, gente. Então, esses foram os produtos que eu tenho pra meu uso pessoal. Minha penteadeira. As minhas maquiagens. Espero que tenham gostado de ver. Deixem aí ideias do que vocês gostam de vídeos. Enfim, que a gente tá anotando. Tá lendo todos os comentários. E vai tentar trazer agora, nesse final de ano, pra vocês alguns videozinhos, assim, diferentes. Enfim, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um mega beijo e até mais. Tchau!